E agora a gente fala sobre a testagem em massa, que serve para mapear a propagação do coronavírus para se ter uma ideia do índice de contaminação da covid na população em geral. Mas os especialistas deixam claro que esses testes sanguíneos não servem para detectar a criação de anticorpos para pessoas que já foram vacinadas. Veja mais detalhes na reportagem do Lucas Moura. Os testes sorológicos, que em geral apresentam um resultado para os chamados IgG e IgM, identificam se a pessoa já esteve ou está com o coronavírus em atividade no corpo. Esse mesmo teste não serve para identificar se foram produzidos anticorpos depois da vacinação. Isso porque os anticorpos identificados pelo teste sorológico são diferentes dos produzidos pela vacina. Os testes sorológicos são testes utilizados para avaliar a produção de anticorpos contra a infecção. Esses testes são utilizados para auxiliar no diagnóstico. Então, eles vão dizer se o indivíduo que der positivo nesse teste, se ele teve contato com o agente infeccioso. A realização desses testes sorológicos depende da coleta de sangue desse paciente e será avaliado, no soro desse paciente, a presença desses anticorpos. Independente das metodologias, esses testes precisam ser realizados no ambiente laboratorial por profissionais treinados. A melhor forma de identificar a imunidade vacinal é fazer um teste que analisa especificamente a célula do indivíduo e não o sangue de uma maneira geral. A gente analisa a célula do paciente em relação às populações celulares que ele produz e são efetivas contra a doença e conferem proteção. Então, a gente consegue observar diversas populações celulares que são produtivas, que conseguem responder contra o vírus e conferem essa proteção. Uma análise assim é muito mais complexa de se fazer e diferente dos exames comumente ofertados no mercado. Por isso, a melhor forma de verificar a eficácia vacinal é analisando os números da pandemia. Os testes sorológicos utilizados no diagnóstico não podem ser utilizados para avaliar a resposta vacinal, os anticorpos da resposta vacinal. Por quê? São testes que avaliam anticorpos diferentes. Os testes sorológicos utilizados para auxiliar no diagnóstico da covid, eles buscam detectar anticorpos contra a proteína M. E o indivíduo que foi vacinado para a covid-19, ele produz anticorpos contra a proteína S. Vale lembrar que quem está vacinado não está 100% livre de ter a covid. Por isso, os cuidados com distanciamento social devem ser mantidos. Vale lembrar que tantos indivíduos assintomáticos quanto os vacinados, eles podem disseminar o vírus. E a propagação do vírus pode gerar novas variantes que levam a infecções mais graves. E esses ensaios, eles são feitos em laboratório. E vão avaliar a produção de anticorpos, se esses anticorpos são capazes de bloquear a infecção viral, se o indivíduo produziu células de defesa contra o vírus. E, por fim, deve-se destacar, ressaltar, enfatizar para a população que as medidas de proteção, elas precisam ser mantidas, tanto em distanciamento, uso de máscara, as medidas de higienização, para evitar a propagação do vírus. E, por fim, deve-se destacar.